Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu pinto minhas margaridas e vou mostrar pra vocês também como que faz, como que eu faço a minha gotinha, tá gente? Eu vou pra essa margarida, eu tô usando rosa pink, pink da Acrilex, tá? E branco. Eu já dei uma adiantada aqui, gente, vou deixar uma pétala aqui pra mim pintar pra vocês verem. E aqui mais um pouco de branco. Aí eu vou pintando e vou falando as cores pra vocês, tá? Rosa pink. Não tem segredo, gente. Eu passei o branco e agora eu tô puxando o rosa. E aí depois só eu vou voltar com o branco. Ó, tá vendo? E fazer um acabamentozinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Simples, muito simples fazer isso aqui. Eu não deixei pra pintar tudo com vocês, porque senão o vídeo ia durar duas horas. Porque eu não pinto correndo, sabe, gente? Eu pinto devagar. Aí. Agora, essa daqui, eu passei amarelo canário. Aqui. Um pouco de branco, gente, aqui, ó. Em cima do amarelo canário, tá? Ó, tá vendo? Agora eu vou pegar... A cor... Pêssego. Pêssego da Acrilex, tá vendo? E vou preencher. Ó. Ó, meus amores, deixa eu falar pra vocês. Essa... Essa sombra que eu fiz aqui no trabalhinho, eu fiz com azul soft e cinza, tá? Este cinza aqui da Acrilex e o azul soft, tá bom? Menina, se vocês quiserem que eu mostre como eu pinto essa folha, essas folhas aqui, ó. Vocês... Deixam aí embaixo nos comentários, tá? Eu não sei se vai ser necessário, mas se vocês quiserem, eu mostro. Hoje, gente, o meu objetivo aqui nesse vídeo é mostrar pra vocês a forma que eu tô pintando aqui, né? As... As margaridas. E é mais pro miolo e as gotinhas. É o foco maior desse vídeo. É... As gotinhas, do jeito que eu faço as minhas gotinhas. E o miolinho aqui, tá? Mas eu aproveitei pra mostrar como que eu faço as pétalas também. Deixa eu dar uma corrigida aqui, gente, ó. Depois eu vou dar uma corrigida aqui no verde. Agora, gente, vamos pro miolinho, tá? Já passei amarelo ouro. Agora eu vou... Entra aqui com laranja, ó. 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 Lembrando, gente, que essa aqui, ó... Eu passei pêssego... Amarelo, canário e branco, tá? Nessas pétalas aqui. Vocês podem anotar as cores aí, tá? Se vocês quiserem. Agora o vinho. Só um pouquinho de vinho aqui. Tirar um pouco do excesso aqui. Só pra dar profundidade, tá? 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 Ó, tá vendo? Aqui também eu quero. Tá vendo, gente? Você aqui tava querendo ver como que eu pinto o miolo? Olha aí. Eu gosto do vinho, ele dá profundidade. Agora, gente, vamos usar o branco. Um pouquinho de branco aqui, ó. Tá? Ó. Gente, esse é o jeito que eu pinto, tá? Cada um tem um jeitinho de pintar. Então... Eu pinto assim. Iluminadazinha aqui, ó. Viu? Agora eu vou pegar um pincel, filete. Um miolo desse tamanho é bom que eu acho que tá dando pra vocês verem bem aí, né? Pelo menos eu espero. Gente, eu quero pedir desculpa a vocês pela demora de postar vídeo, não... Olha, eu tô tão chateada com isso que vocês não têm noção, viu? Eu tenho feito vídeos. Ontem eu fiz dois. Mas... Não deu certo. Eu tinha até postado um de folhas. É de como pinta margaridas. Só que no final acabou dando errado. Sabe o que aconteceu, gente? Deixa eu contar pra vocês. Eu fiz o vídeo... Das margaridas. Pintei as benditas das margaridas. Só que depois que o vídeo tava pronto, já tava... Já tava carregando já pro YouTube. Quando eu lembro... Eu tava... Eu lembrei que eu não tinha passado esse branco aqui. Por isso eu... Eu excluí o vídeo. O vídeo ficou... Tinha ficado tão bom. Mas esse detalhe aí ia... Não ia dar certo. Como é que eu ensino a pintar um miolo de margaridas? E... Esquecendo de falar do branco. Ia ficar chato, né? Aí eu excluí. Mas eu tô de volta. Eu tô fazendo tudo de novo. Tá? Pra vocês. Hoje eu fiz um também. Com esse mesmo pano de prato. Esse mesmo risco aqui. Essas mesmas. Tudo igual. Só, gente. Que na hora que eu fui... Eu fui inventar de passar o vídeo da memória interna pro cartão. E deu falha e eu perdi o vídeo. E eu já tinha feito gotinhas. Tinha feito tudo. Tava tudo ok. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. A gente não deve desistir, né? Olha, não seja por isso. Eu sento e faço tudo de novo. Já era pra vocês terem aí com os três vídeos. E eu acabei dois de ontem e um de hoje. Mas tá bom. Ó, gente. Um pouquinho aqui, ó. Vou trocar de pincel. Porque esse pincel não tá legal. Ele já tá bem velhinho. Tá com as cerdas abertas. Não é legal mais. Essa tinta que eu tô pingando aqui, gente. É o sépia, tá? É o sépia. E você pode... Diluir na água se você quiser. E é o que tá dando pra mim usar assim. Mas se fosse o caso, eu podia pôr... Diluir assim na... Uma gotinha de água, sabe? No meu caso aqui não há necessidade. Gente, essas sementinhas aqui... Aí vai do gosto de cada um. Pra ver a quantidade que vai pôr. Ó, no outro eu coloquei bastante. Tá vendo? Esse aqui eu já não quero pôr tanto assim. Não quero pôr bastante enchendo, né, gente? Imagina se eu quisesse pôr bastante, né? Mas o de lá eu pus bem mais, ó. Agora eu vou pegar o amarelo canário. Esse amarelo canário eu amo. Ele é amarelo tão... Olha. Ó, gente. Amarelo canário. Agora eu vou pingar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho só. Misturar aqui, gente, um pouco. Amarelo canário com branco, tá? Tá? Agora, meus amores, eu vou ensinar... Eu vou ensinar, não. Eu vou mostrar como é que eu faço. As minhas gotinhas. É, gente. O miolo é basicamente isso, tá? Não tô gostando muito disso aqui, ó, gente. Caprichem aí, gente, devagarzinho, tá? Eu não posso ficar aqui alisando demais, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom, meus amores? Agora, mas é assim mesmo que eu faço o meu miolinho, tá bom? Isso aqui é porque é grandão. Vamos fazer gotinhas agora, tá? Deixa eu tampar aqui a tinta. Vou deixar só o branco. E eu vou fazer... Gente, essa folha é o seguinte. Eu pintei ela... Vou falar as cores pra vocês das folhas. Verde florescente. Gente, eu vou usar esse pincel aqui, ó. Pra fazer... Ó. Pra fazer as gotinhas, tá? Ó. Você pode usar... Eu vou usar... Pode usar também, ó, o filetinho, tá? Eu usei... Desculpa, gente. Verde florescente com verde folha. Mais verde musgo. Mais verde pinheiro. E esse escuro aqui não é preto. É esse verde aqui, que é o pântano. Tá bom? Vamos pras gotas. Peraí. Vou arrumar aqui. Só um minuto, gente. Mexi aqui um pouquinho. Porque vocês precisam ver, né? Eu vou fazer aqui, ó. Ó, gente. Eu faço uma meia lua. Ó. Uma meia lua. Vamos fazer outra aqui já, ó. Uma meia lua aqui. Bem bonitinha. Essa, gente... Isso aqui é a gota, tá? Esse verde é o pântano. Vou fazer uma outra aqui já. Três gotinhas, ó. Uma meia lua com verde pântano. Agora eu vou pegar um nada de branco. Ainda tirei o excesso, ó. Tá vendo? Lado da tinta pra cima. Lado um pouco aqui de branco. Lado um pouco aqui de branco. E eu acho esse verde tão bonito. Ó, gente. Retoca em cima aqui, ó. Gente, usem pouco... Usem pouco branco, tá? Deixa eu ir fazendo as outras. Enquanto ela seca um pouco mais, que eu preciso voltar aí. Gente, treine em folha, porque... Folha não, gotinhas, né? Não é difícil de fazer. Mas tem que treinar. Não é difícil de fazer. Ó, gente. Agora você põe uma sombra aqui embaixo. Tá vendo? Põe a sombra aqui, ó. Leva pra lá. Ó. Arruma essa sombra. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui um verde, gente. Pra eu arrumar essa... Essa gotinha. Ó. Tá vendo? Ó, gente. Essa daqui já tá pronta. Prontinha pra você. Agora vamos... Dar uma arrumada. Toda hora tem que secar o pincel. Tá vendo, gente? Retocando branca aqui, ó. Com muito cuidado. Mão leve. Ó, gente. Põe o dedinho assim, ó. Pra segurar. Pra te dar firmeza na mão. E vai, bem. Pega um paninho velho aí. Faz uma folha. E vai praticar essas... Essas gotas. Gente, quanto... Olha, quanto mais branco... Quanto menos branco você usar nela... Mais natural ela fica... Quando ela seca. Ela fica gordinha, gente. Parece uma bolha de água. De verdade. Cheinha, sabe? Coisa mais linda ela fica. Agora, gente. Vamos fazer a sombra aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente? Eu espero que vocês estejam vendo, tá? Meus amores. Ó. Agora, a gente põe uma gotinha aqui. Outra aqui. Mais uma pronta. Agora, eu fiz essa meia lua aqui. Ó. Agora, a gente vai pro branco. Pega a nada de branco lá. Põe o dedinho aqui, ó. Pra segurar, tá vendo? E vem com a mãozinha aqui, ó. Você viu que é nada de branco, gente? Quanto menos branco você pôr... Melhor é pra sua gotinha. Mais bonita ela fica. Eu sou apaixonada por gota. Amo fazer gota, gente. Mesmo que não saia lá essas coisas... Porque eu não sou... Boa em fazer gota ainda, mas eu vou ficar... Eu vou treinar bastante, eu vou dar o melhor de mim. E eu vou ficar muito boa em gota. Tá vendo, gente? Pelo menos já parece com a gota, né, gente? O que eu tô fazendo aqui, né? Pode não ser uma gota de verdade, mas parece, né? Porque tem gente aí, meu Deus, que faz umas gotas, meu pai. Parece uma gota de água mesmo. Mas eu tô amando a minha, sabe? Você tem que gostar do que você faz. Olha, gente, a pontinha aqui, ó. Só uma pontinha. Tá vendo? Olha, três gotinhas pra vocês. Tá vendo? Minhas lindas. E é isso, gente. Mostrei as gotas. Quer fazer mais uma gotinha? Deixa eu ver em quantos minutos já tá esse vídeo. 23. Vamos fazer mais uma gotinha, vai. Vamos fazer uma gotinha aqui. Nossa, vai ficar muita gota aqui no lugar só, não é? Aqui tá muito longe. Deixa eu fazer aqui, vai. Aqui, ó. Desculpa, gente. Balancei vocês. Eu ia mudar de lugar pra fazer do outro lado, mas vou fazer aqui mesmo. Ó, vou fazer assim uma gota. Assim, ó, meia lua. Tá vendo? Ó. Meia lua. Assim que você bate o olho nelas, ó, lembra a gota, não lembra, gente? Minha gota não tá boa ainda, não, ó. Mas eu já consigo ver o projeto de uma gota aqui. É, isso é treino, tá, meus amores? Tem que treinar. Ninguém nasce sabendo fazer gota, né? Então, vamos treinar. Ó, gente, tá vendo? Puxa aqui, ó. Esfumaça. Primeiro faz a meia lua, esfumaça pra baixo. Põe o branco, esfumaça pra cima. Tá bom? A tinta tá fresca, ó. Ela fica... Tá vendo, gente? Olha. Vamos fazer a sombra, depois a gente retoca o branquinho. Faça sem pressa. Não tenha pressa. Você dedique bastante. Isso é dica pra quem nunca fez uma gota, tá, gente? Por favor. Você que já é craque aí na gota, parabéns. Que Deus te abençoe. Que ainda não é o meu caso também, viu? Eu preciso treinar e muito. Ó. A sombra, tá? Agora, gente, vamos no branco de novo. Tá vendo? Pronto. Tomar um gole de água aqui, gente. A minha garganta fica muito seca. Eu fico muito sozinha aqui em casa, então eu não converso. Aí, na hora que eu vou falar no vídeo com vocês, aí minha garganta fica muito... Tá muito seca. Ó, gente. Aí faz assim, ó. Vai fazendo, vai orando, vai pedindo a Deus que dê certo. E é assim que a gente consegue, tá? Ó. Tá vendo? Agora faz assim no branco, ó. Tá vendo? Nada de branco, ó. Põe o dedinho lá, ó. Pronto. Nossa gotinha. Tá bom, meus amores. Ai, gente. Que coisa boa fazer isso pra vocês. Pra você que tá aí do outro lado. Peço muito a Deus que te abençoe. Grandemente. Eu fico muito feliz em poder dividir um pouquinho. Tão pouquinho que eu sei. Sabe? Dividir com você que tá aí do outro lado. Quero levar isso pro resto da minha vida. Entendeu? Isso pra mim não tem preço. Fico muito feliz em poder compartilhar. O tão pouco que eu sei. Acho que é por isso que Deus abençoa tanto a minha vida. E é isso, meninas. Fiquem com Deus, viu? Treinem bastante as gotinhas. Nós vamos ficar boas nisso. Tá bom? Beijo grande. Deus abençoe. E se gostou, meninas, se puderem, dá um joinha pra mim. Tá bom? Eu fico muito grata. Beijo. Fiquem com Deus.